Salve, salve a galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco e Vasco Velocidade. Antes de mais nada, para que vocês curtam e compartilhem. Comentem que aqui a galera tem moral. Aqui a galera tem vez vitória do Vasco sobre o Altax. Nesse domingo, por 1 a 0, pela oitava rodada da Atração Malambara. Primeiro turno no Campeonato Carioca. Resultado que matematicamente classificou o Vasco para as semifinais do primeiro turno. Ainda tem mais três jogos para ser realizados. O Fluminense no próximo sábado, às 5 da tarde, do Newton Santos, em Genial. Depois o Flamengo, na outra semana, contra o Renzende. Nesses três jogos, é importante somar pontos, dependendo... Para saber qual classificação o Vasco vai terminar a Atração Malambara. Se vai ser como primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Se for em primeiro, vai enfrentar nas gemas finais o quarto colocado da tabela de classificação. Se for em segundo, vai cruzar para o terceiro colocado. Mesmo se terminar em terceiro, vai enfrentar o segundo colocado. Se for quarto, vai enfrentar o que terminou a fase de classificação da Atração Malambara como líder. Vamos ver, por isso, além dos clássicos valerem como se fosse um real teste para o Vasco, visando a Série B da Real Compensação do Vasco em 2022. Mas, antes de cruzar o Flamengo, depois de cruzar o Fluminense, o Vasco vai estrear na Copa do Brasil dia 2 de fevereiro contra a Ferroviária. O jogo em si, mais uma vez, provou que o Vasco precisa qualificar. O elenco precisa de reforços, principalmente para a defesa, apesar do Vasco não ter vazado, sido vazado hoje, esse é o Bruno Azeiro. Mas, mostra aqui, fora o Julio Lara, o Vasco não tem volante de marcação, né? As linhas de marcação continuam baixas e o Aldrax deu sustos. O primeiro tempo foi equilibrado, né? O Nenê fez falta na criação do meio para frente e, atrás, o Aldrax deu sustos. Principalmente, o presentar que o Luiz Canga deu para o Carlinhos, que ele acabou se enrolando na bola. Que se faz o gol, faz um a zero, talvez a partida seria outra. O Vasco também teve oportunidade, no primeiro tempo, a cabeçada do Alessio Conceição, que o Marcos fez uma boa defesa, o lance do PEC, mas a partida foi morna, por falta de criatividade dos dois lados. E, no segundo tempo, o Zé Ricardo tirou o Canga, que não estava tendo uma boa partida. Eu acho que, entre parênteses aqui, não vamos, também, crucificar o Canga apenas por essa partida. Não dá ainda para dizer se ele é bom ou ruim. Tem jogadores com qualidade comprovada que têm partidas que não estão legais, não estão em boa noite. Pode ser que seja o caso do Canga, já que nas outras partidas que ele atuou, ele não comprometeu. Essa, ele quase deu um presente para o adversário, não voltou para o segundo tempo. E o Zé Ricardo mudou o esquema, saiu da estratégia de três zagueiros, três, cinco, dois, ficaram quatro, quatro, dois, com a entrada do Chances, né? E melhorou o time, deu mais dinâmica. Sobretudo, ele alternando com o Gabriel PEC pelos lados, confundindo a defesa do Altax. E foi uma jogada do PEC, com o Chances, com o Chances, tocando de cabeça para o Daniel fazer o gol da vitória. Depois disso, as alterações, o Altax teve oportunidade de parte, e o Vasco também teve oportunidade de aumentar a cabeçada do Matheus Barbosa no travessão. Mas, na defesa, é um setor que realmente preocupa para o restante da temporada. No meio, é preciso contratar alguém para dividir as atenções com o Nenê. O Bruno Nazário não é esse jogador, precisa vir alguém para dividir o setor de criação, que hoje, sem o Nenê, o Bruno Nazário, faltou alguém pensante para ali. Pelos lados, o time teve uma dinâmica legal, sobretudo na entrada do Sánchez, que melhorou a jogada do Vasco pelos lados. Ainda assim também, assim como o Canha, não dá para bater o martelo se ele é bom ou não. Também não dá para dizer, no caso do Sánchez, se ele renasceu nas cinzas, se é aquele jogador que despertou o interesse de Alvalho apareceu, ou se será um lambreio de uma partida só. Mas foi interessante, porque ele teve mais vantagem, né? Mas tem campo com o José Ricardo nessa partida, porque se for comparar, desde quando ele chegou, já no final, já no retorno do Brasil, na Série B do ano passado, ele pouco teve oportunidade. Com o Fernando Diniz, ele praticamente não teve. O próprio Fernando Diniz, na época, dizia que não dava muita oportunidade ao Sánchez, porque ele não conhecia o jogador, né? Em outras palavras, não confiava no jogador. E, aos poucos, o José Ricardo agora, treinando dia a dia com o jogador, muito provavelmente, ele está conversando com o atleta para saber o lado do campo, uma forma que lhe rende melhor. Sánchez, hoje, foi um fator que equilibrou a partida a favor do Vasco. Mas, parênteses, ainda é cedo também para julgar se ele merece, quando o contrato é acabado, tem um contrato renovado, se ele merece, mas a oportunidade de um time titular é cedo. Mas, dessa partida, valeu para ver como ele rende, jogando mais minutos entre as pontas. Se, em caso de necessidade, ele pode vir ajudar o Vasco para ser titular daqui, eu acho que ainda não. Mas, talvez, descobrimos, na partida de hoje, uma peça interessante para, dependendo da situação de uma partida. Amanhã, não terça, amanhã vamos dar uma folga, mas, na terça, vamos falar mais sobre o Sánchez e o dia a dia do Vasco, visando o clássico contra o Fluminense. De novo, bom, valeu pelo resultado, valeu pelo segundo tempo, mas é preciso reforçar a equipe e, sobretudo, o seu sistema defensivo. Até mais.